Música Consumir produtos piratas deve ser considerado tão grave quanto comercializá-los? É lógico que sim Claro que não Óbvio que sim Nós achamos que não Vamos mostrar nossos argumentos e convencê-los de que não deve ser considerado tão grave quanto comercializá-los E você, o que acha disso? Contamos com sua presença no Dito Debate Até lá! Tchau! 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 Tchau!